Casar pra quê? Se o salário não compensa, não dá pra sobreviver Existem muitas mulheres, tanto jogo a noite e dia Querendo realizar, é o sonho de todas elas, ser rainha de mar Mas comigo não dá, amareia brava pra bater Com tantas mulheres no mundo Vou casar pra quê? Com tantas mulheres no mundo Vou casar pra quê? Com tantas mulheres no mundo Casar pra quê? Casar pra quê? Se o salário não compensa, não dá pra sobreviver Existem muitas mulheres, tanto foco doido de vida Querem surrealizar, é o sonho de todas elas É rainha de um lar Mas comigo não dá A maré está brava pra valer Com tantas mulheres no mundo Vou casar pra quê? Com tantas mulheres no mundo Vou casar pra quê? Com tantas mulheres no mundo Com tantas mulheres no mundo